A vida vai melhorar Cantem o samba de moda O samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de freque O samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda, alfrego O coco, machixe, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá